Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Curoroim, nas profundezas do rio, na aldeia sagrada das águas, com o espírito do arim Paca Nova de Chapacura é recebido no rito tribal, pelo gigante Tomira Tomira, o líder do mundo sobrenatural Paca Nova de Chapacura é recebido no rito tribal, pelo gigante Tomira Tomira, o líder do mundo sobrenatural E a alma do índio no fundo das águas emerge na forma de um animal, pra ser consumido pela tribo Mantendo assim o ciclo da vida, um grande ritual, da comunhão com animal E somente o chama poderá enxergar o jacarauá na sua forma real E espantado o espírito mal, na pagetança primal Ei, 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 ei